Provérbio do dia Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6 Não é raro um filho adolescente dar mais valor ao que diz o seu professor do que as recomendações de sua mãe ou pai, que realmente lhe quer bem. Considera como chatice as frequentes censuras de seu genitor, porém aceita com coração escancarado os conselhos de suas companhias duvidosas. Ao cuidar de irmãos, Paulo nunca usou de linguagem de bajulação, nem buscou glória de homens, como fizeram outras pessoas que tentaram afastá-los dele. Antes, estava pronto a oferecê-los a sua própria vida, como a mãe que acarinha seus filhos e como o pai que exorta e admoesta. Hoje também devemos honrar os que realmente velam pela nossa alma. Eles dão a vida por nós, como quem deve prestar contas com Deus. Vamos dar valor aos nossos guias e orar por eles?